Música Tá bom, vamos ver o quanto poder de fogo você tem É, isso, vai pela esquerda e não esquece de usar o Elixir, seu noob Ah é, mas não fui eu que morri 10 vezes seguidas na mesma partida Fernando Olha só, eu tô meio ocupado aqui, então será que... Ai meu Deus, chefe, tudo bem chefe? Tudo bem, como é que você tá? Na minha sala, agora Ah, claro chefe, eu já tô indo, tá? Tá? Então, minha chefa, tudo bem com a senhora? Como é que tá tudo? Por que a senhora me chamou aqui, hein? Seja o que for, não fui eu Fernanda, eu te chamei aqui porque não tá dando mais certo você trabalhar aqui na nossa empresa O quê? Por quê? Você não está mais contribuindo, você não está seguindo as normas e também está incomodando os outros empregados Eu sinto muito, Fernando, mas você está despedido Me despedir? Você só pode me despedir Chefe, eu sou um bom empregado Um bom empregado? Sim, eu sou Pra começar, eu tenho uma boa relação com os meus colegas de trabalho É mesmo? Tá bom, deixa eu avançar que você comece a atacar O quê? Noob, não fica no fogo Tá tudo bem Droga, eu preciso de uma defesa aqui Ô, Fernando, você teria um grampear? Cala a droga da boca, eu tô pando Ah, mas aquilo foi só um mal entendido Eu tenho quase certeza que esse cara tá bem O rapaz pediu demissão por licença terapêutica Sujeitinho sensível, não? Bom, pelo menos eu não falto ao trabalho Mas e aquele dia que... Ah, eu vou montar nesse plano Tá, mas... Foi só uma vez Uma de cinquenta Cinquenta? E quer me botar pra fora da empresa Inveja de fazer uma festa Fernando, olha só Você não leva nada, sério Eu sinto muito, mas eu vou ter que te despedir Não, 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 não Por favor, chefe Por favor, não me demite Eu faço qualquer coisa pra continuar no emprego Por favor Qualquer coisa? Sim, sim, sim Eu faço qualquer coisa Qualquer coisa Bom Tem algo que você pode fazer sim Tá, tá, tá É só dizer que eu faço É só dizer que eu faço Você aceitaria Sair com a minha irmã? Sair com sua irmã? Tá, né? Se ela for tão bonita quanto a senhora Somos gêmeos Eu tenho uma foto Vou te mostrar Ah Tem certeza que são gêmeos? Ela não tem muito sucesso com homens É Eu nem consigo imaginar o porquê Mas e aí O que achou dela? Ah, chefe Ela parece Ela parece Gente Como? Saliente Ela parece bem saliente, né? Então O que tem a dizer? Vai aceitar? Ou recusar? Recusar? Eu? Mas minha chefe Quem seria capaz de recusar esse Lindo Pedacinho De céu? Pedacinho do céu? É Pedacinho porque Tá, chefe Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Sua irmã não faz o meu tipo Ah, mas que pena Essa era a única chance que você tinha de permanecer nesse emprego Mas parece que não temos outra opção Tá me chantageando, é? Tá funcionando? Quer saber? Pode me demitir Vai em frente Não importa quantos empregos vocês me dessem Eu não queria sair com a sua irmã, chefe Ora, boss Eu tenho uma reputação a zelar Um ideal a seguir E eu nunca Em hipótese alguma Jamais Sairia Posso O que vocês esperavam de uma cena épica? Um final feliz? Tchau Tchau